Amor de uma noite se vai com a lua E deixa na rua um boêmio perdido Ficam as margens de um sonho desfeito E dentro do peito um coração ferido É nesse martinho que agora eu vivo Aconteceu comigo na noite passada A mulher mais linda que adoro tanto Deixou-me em prantos na madrugada No triste silêncio do meu quarto frio Somente uma coisa meu pranto ameniza É abrir as portas do meu guarda-roupa De ver sua boca em minha camisa Quai, seu app de vídeos curtos